Já fazem duas temporadas que eu quero muito jogar com esse deck, mas infelizmente eu não tinha nem a Valkyria e nem a Bast. E depois do drop de Ceres, finalmente a gente vai poder jogar um dos meus decks que por algum motivo eu tenho tanto encanto e tanta vontade de jogar, que é o deck de Cérebro 3. A gente tem aqui algumas cartas de poder menor do que 3, como o Adam Warlock, a Wasp e a claro Cérebro e a Mística, que vão se beneficiar muito do poder da Bast. E temos todo o resto do nosso deck com 3 poder para serem bufados pelo nosso Cérebro. A gente também tem o Rino e a Médic para poder se livrar de localizações que atrapalhem o nosso Cérebro, que não são poucas. Além de algumas Tech Cards, como o Killmonger, Cosmo e Shang-Chi. A Valkyria também é muito boa nesse deck, porque caso a gente não consiga acertar o Adam Warlock nem a Vespa com a nossa Bast, a Valkyria serve para esses momentos. E esse é o deck, cara. Eu espero que vocês gostem, porque eu me divirto muito jogando com esse deck. E justamente por isso o vídeo de hoje, é claro, está muito divertido. Acho que a gente não liga muito para isso. A gente vai ser obrigado a jogar na esquerda, porque o monstro está atrapalhando. Pelo menos a gente está comprando carta aí, né? Beleza, é isso aqui. Não tem muita escolha, não. Vamos dar um snap, porque está favorável para a gente. E a gente tem que escolher um dos dois lugares. Eu vou escolher na direita. A gente não tem nenhuma carta de costume. Vou jogar na direita mesmo. No próximo turno a gente tem algumas plays para fazer, né? A gente pode jogar Valkyria. A gente pode jogar Cosmo. Não, cara. Por que você fez isso, cara? Frieza, por que você matou o Kuririn? Isso ganha. A minha Vespa vai para sete. Sete no meio é bastante. Ganhamos. Eu acho que ele esqueceu da minha Valkyria, sei lá. Não entendi muito. Uma partida muito sólida até, cara. A gente teve uma localização que atrapalha a gente, né? Que é a Ilha Monstro. A gente conseguiu reverter isso com a Valkyria. E mesmo a gente tendo jogado a Magic e tendo dado errado, a gente conseguiu ganhar bem tranquilamente. Torre Oscorp. Temos o Cérebro. Esse deck aqui, se você não compra o Cérebro, é bem triste. Mas... O que esse cara vai fazer? Será que ele vai jogar Electro na esquerda, cara? Vamos descobrir, né? Bom, considerando a possibilidade que ele joga Electro na esquerda, é bom a gente tentar fazer algo sobre isso. Eu só não sei o quê. Mas... Vamos tentar, pelo menos... É, a gente quer jogar Bastos. E o Sentinela? É Electro na esquerda, né? É, o que eu imaginei aconteceu. O que é bem ruim. Olha, a gente tem... Tem chances, na real, né? Por causa da dimensão negra... Temos alguma chance. De pegar o cara desprevenido, talvez? Elite? Bom, acho que Magic é bom, né? Se bem que dar um turno a mais pro Electro, acho que não é a melhor das coisas, né? Eu vou confiar. Eu acho que eu não deveria ter confiado. Não tem prioridade, cara. Bom, dois cérebros, então vai ser sete, sete, quatorze. Oito mais cinco, treze. Ganhamos, eu imagino. Vamos descobrir agora. Big Brain. É muito cérebro, irmão. Você não está preparado, cara, pras minhas plays, cara. Ai, por que Elite? Por que pipipipopopó? Vamos lá, então. A gente já começou com a Bast. Mas eu vou passar o turno, porque não tem nada de muito bom. Pra Bast acertar. Beleza, agora outro skill. A gente tem o Super Fluxo. Ele perdeu o Super Fluxo por causa dessa parecadinha dele. Vamos jogar o Rhino na direita. Eu acho. Não, vamos jogar o Rhino na esquerda mesmo. Pra ver o que que dá. Beleza, Scorpion. Não é um problema, porque a gente tem Bast. Bast. Dei um snap meio de maluco aqui, mas é porque... Eu imaginei que ele fosse igual. Olha essa mão, cara. Dá uma olhadinha nessa mão. Vou dar snap no primeiro turno, não estou nem aí. Que isso, cara? Bast, Cérebro, Myst, que guarda um Arlock com o Londres Sinistra. Isso aqui... Só se os dois últimos campos trollarem muito. Tipo, Necrocha e Ilha Monstro. É isso. É um pouquinho troll, hein? Isso é bem trollzinho. Na real. É, isso é bem troll. Isso é troll legal. É, é troll. Bom, a gente vai comprar o nosso deck todo. E isso significa que a gente vai poder jogar o Rhino ou a Magic no meio e depois jogar a Valkyria no meio. Se a gente conseguir botar o Rhino e Valkyria aqui vai ser perfeito. Isso foi melhor ainda, porque ele nos deu mais um espaço, né? É, mas aí eu preciso comprar certo também, né? Aí a gente entra numa questão. É, Zabu, ele pode ter Enchantress, né? É bem provável que ele tenha. E aí, meu irmão, esqueça tudo. Zabu e Wolverine é diferente. A gente tem duas cartas no deck. Eu vou jogar a Magic na esquerda pra confundir a cabeça dele e vou jogar a Vespa porque eu quero jogar a Valkyria no próximo turno, então eu já desço minha mão toda e a gente torce pra comprar aí. Nimrod? Zabu, Nimrod, Wolverine é capaz de que seja Galactus. Por mais que eu ache que não. Mas se ele me jogar um Galactus agora seria loucura, hein? Bom, é por isso que a gente tem Shang-Chi. Ou melhor, é por isso que a gente tem Cosmo. Eu tenho certeza que ele vai jogar Galactus na direita e vai perder por causa do Cosmo. só pra constar a gente jogou errado, tá? porque era pra gente ter jogado o Rhino no meio, mas a gente não tem espaço. Então eu deveria ter guardado espaço pra jogar o Rhino no meio e eu não fiz isso. É, isso vai ser ruim. Meu Deus, 44. É, por um tempinho só, né? Ele ganha fácil essa. Seria o ponto perfeito, cara. 44, 44, 44. Complicou legal. Na real... Vamos assim. Eita, aí... Cai tudo no meio, os Wolverine. É, já perdemos. No meio? É isso, pô. Olha isso, cara. A gente tá ganhando muitas partidas de oito cubos. Incrível. Bom, e lá vamos nós pra mais uma partida. Dessa vez a gente não tá com a mão tão divina assim. Mas... Temos uma boa mão. Bom, eu acho que dois sentinelas na minha mão não é um problema. Pode até ser algo bom pros últimos turnos. Então... Vamos lá. Dois sentinelas na minha mão. Seria muito engraçado se o nosso oponente fosse um Ronan. Hum... Tá. Isso é um problema. Ah, a gente já jogou contra esse cara, né? Mesma partida de novo. Ele tá jogando de... Nem o Rod, né? Vai ser difícil, mas... Acho que temos alguma chance ainda. Eita, papai do céu. Tadinho, né, cara? Acho que ele não aprendeu com a última partida. Cara, não é possível que a gente vai ganhar duas partidas desse cara seguidas, cara. Esse maluco é o cara mais azarado que existe. A não ser que ele tenha Galactus no meio e aí... E aí deu ruim, né? O Niroge dele tá com 3 de poder aí, bolo. Que isso, cara. Ai, meu pai do céu, cara. Que cara mais engraçado. Será que ele fica? E faz essa doação aí pra gente? Vamos lá, cara. Você consegue. Eu tenho certeza disso. Bucky Barnes. Kang. Por que ele jogou o Bucky Barnes e ele ia jogar o Kang depois? É, eu acho que ele vai recuar, né? Acho que ele não fica nisso. A não ser que ele tenha um Cosmo na manga ali. Que eu acho um pouco improvável. Vamos lá. Voltamos no tempo. É. O vídeo de hoje foi esse, gente. Esse é o Cérebro 3. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, cara. Sinceramente, esse era o deck que eu mais queria jogar no jogo até o momento. Finalmente eu consigo jogar com ele e a gente tá fazendo coisas absurdas como vocês viram nas últimas duas partidas. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam no vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal porque isso me ajuda muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.